Olá amiguinhos que curte aqui o canal Arte dos irmãos do canal O Que Precisa Sejam bem-vindos pessoal a mais um vídeo do nosso canal Meus amigos no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um bolo mole É, isso mesmo, bolo mole Pensa no bolo mole pessoal, é uma delícia esse bolo e vocês vão se apaixonar por esse bolo E desde já quero agradecer muito vocês que curtem aqui o nosso canal Tá certo pessoal? Sem muito papo, vamos para a receita E é isso aí amiguinhos, então vamos dar início aqui Pessoal, nós vamos precisar, como vocês podem ver todos os ingredientes estão aqui Então uma xícara de açúcar, vamos precisar de duas xícaras de farinha de trigo sem fermento Quatro ovos e vamos precisar também de duas colheres de margarina Se a sua margarina for com sal, não precisa colocar sal, acrescentar sal mais E um litro de leite Olha como essa receita é simples Vamos pegar todos, todos os ingredientes E vamos colocar no liquidificador pessoal Então já coloquei os ovos, já coloquei o açúcar Agora eu vou colocar a farinha de trigo Vou colocar aqui também a margarina Desculpa aí que a tela está um pouco desfocando Vou colocar aqui também o litro de leite Coloque todo o litro aqui pessoal, não tem segredo, esse bolo é uma delícia Pessoal, na verdade ele fica igual um pudim Fica igual um pudim, então vamos aqui misturar os ingredientes pessoal Então ó, deixa misturar aí por três minutinhos Então uma forma já untada com margarina e farinha de trigo Vocês vão colocar toda aquela mistura que nós fizemos no liquidificador E vamos levar no forno, coloque aí pessoal na potência máxima do seu forno A 50 minutos Coloque na potência máxima mesmo Então está aqui já prontinho Agora nós vamos levá-lo ao forno Potência máxima 50 minutinhos pessoal Então ficou desse jeito Você vai deixar esfriar Vai colocar na geladeira Depois que você ver que ele já está mais friozinho, geladinho Você vai desenformar ele Ele vai murchar um pouquinho porque é normal E pessoal, agora que ele esfriou, já está mais geladinho Nós vamos cortar ele pessoal Olha só Ele parece meio feinho né Mas pessoal, quando você corta esse bolo mole Ele não dá outro, é uma delícia Vou cortar aqui um pedaço para vocês Ver como ficou o nosso bolo mole A faca vem suja porque ele é molinho Olha só pessoal, a consistência dele por dentro Eita Faça aí que vocês vão amar esse bolo pessoal Olha só Então esse foi o nosso vídeo pessoal de hoje Bolo mole Se você gostou, deixe um joinha Se inscreva no canal e deixe um comentário super legal Um forte abraço, valeu Tchau Tchau